Eu não sei, me chamo Silva, é isso, Silva de senador Guiomar. Boa tarde, Itaã. Aonde nós vamos parar, quem era para ter direito de um trabalho, não tem, mas os políticos indicam quem eles querem. Isso não era para existir. Quem era para ter direito era quem votar. É isso, isso tem que mudar. É o Silva de senador Guiomar. Existe político evangélico, bons, mas também existem muitos que só pensam neles mesmos. Depois que estão no poder, se esquecem que existe até Deus. Isso é o entendimento do Silva, lá de senador Guiomar. Mas queria que você respondesse, qual o teu entendimento a respeito da atual situação do Acre? O que você, como pré-candidato ao governo do Estado do Acre, entende que a gestão pública deveria priorizar? Silva, você está completamente certo nessa colocação. A gente vai para a Bíblia e tem lá o joio e o trigo. Se parece muito, joio e o trigo se parece muito, mas na medida certa vai haver a diferença entre ambos. O Estado do Acre, me permita dizer isso, há um grande número de pessoas descontentes, descontentes, e eu provo isso. Várias e várias e várias pessoas têm saído do nosso querido Estado do Acre, tentando ganhar vida em outros estados da federação. Principalmente indo para o sul, alguns indo para o nordeste, para tentar sobreviver. Por que não tem mais emprego? Eu tive a bênção do meu pai de estudar em São Paulo e eu percebi duas coisas. Hoje eu tenho isso muito nítido. É verdade que o Acre não tem as belezas naturais, como o mar, por exemplo. O acreano, muitos deles procuram economizar para viajar para ir para o mar, tomar banho no oceano. Nossa beleza aqui é a mata. Nossa beleza é a mata, mas muitos gostam do mar. Mas o que eu tinha falta quando eu estava estudando lá em São Paulo, era do calor do Acreano, de sentar na calçada, jogar bola na rua com meus amigos, de estar naquele ambiente familiar. É isso e além de outras esqueças que nós temos, é o trato com as pessoas. Todo mundo aí fora sabe que o Acreano é um povo acolhedor, é um povo de um sangue quente, um povo fraterno, guerreiro, muito guerreiro. Nossos anjos ancestrais são prova disso. E um povo fraterno que não tem aí fora. Agora, eu estava, quando eu fui na convenção agora, quinta-feira, estava em Brasília, eu estava com o meu amigo Aislon, ele me estava me questionando algumas coisas. Ele falou, Robson, eu entro na igreja e saio e ninguém fala comigo. Dentro da igreja. Isso é pouco provável no Acre, né? Mas aqui, aqui, quando você vai numa igreja, e aí eu vou falar, no caso, com propriedade da minha igreja, da Metodista Vasileana, quando você chega lá, você é bem recebido, se vai com a criança, alguém já pega a sua criança. Mas, Robson, focando aqui em relação à gestão pública. Com relação à gestão pública, eu percebo, com todo respeito, mas eu percebo, uma falta de segurança política, uma falta de segurança tributária, financeira. É isso que a população tem enxergado. Vou usar as palavras de Enéas, saudoso Enéas. Para ser professor, você tem que estudar, para ser piloto de reação, você tem que estudar. Para ser governante, você não precisa de nada, você não precisa entender de gestão pública. Você vai terceirizar a gestão pública para outra, quando o líder tem que entender o mínimo de gestão pública? Então, a condução de Gladysson Cameli, a liderança política dele, é que você, no seu entendimento, ela é frágil. Sim. E constrói qualquer tipo de permissividade, é isso? Sim. Quando o líder, ele não tem a capacidade política e de inteligência para governar, fica tudo muito solto. Então, que povo é esse que não está com... esse povo caloroso, acolhedor, que povo é esse que não está compreendendo? Porque o governador Gladysson Cameli lidera em tudo quanto é pesquisa. O que eu... Que contradição é essa? O que eu leio não é o que eu vejo. O que eu leio não é o que eu vejo. É bastante diferente isso. Pode ser que algumas pesquisas estejam apontando para isso. Mas eu também me recordo que nas pesquisas lá, entre Davi e Golias, Davi estava massacrado. As pesquisas, né? Vamos colocar na época, o Ibope, já está falando... Não, Davi não tem chance de nenhum menino desse contra um guerreiro grande já. E Davi venceu porque ele foi na Força do Senhor e nas suas qualidades. Davi também tinha qualidades. A mira dele prova isso. E eu falava, já lutei com o urso e com o leão, eu posso lutar contra esse gigante. Então, a gente percebe uma falta de liderança política que saiba o que está fazendo. Um gestor que olhe para a saúde e saiba fazer políticas públicas na saúde. Por exemplo, por exemplo, esse jargão políticas públicas já está até batido. Todo mundo usa, vamos fazer políticas públicas. Mas o Estado tem que ser pequeno. Eu tenho que descentralizar e desconcentrar, como fala Elie López de Meirelles, desconcentrar os poderes da administração pública. Se a fundação não está dando conta de fazer cirurgias, porque lá é pequeno, eu tenho que descentralizar. Eu tenho que chamar... Isso está na Constituição. Decentralizar é uma palavra diferente de terceirizar? É um pouco, é parecido, é... Isso não tem dado muito certo. Mas eu ainda prefiro, então, eu ainda prefiro, com todo respeito, que se faça uma má cirurgia em alguém do que não fazer. Então, como a fundação não comporta fazer todas as cirurgias, e salvo engano, são mais de 13 mil pessoas esperando, eu prefiro, eu prefiro chamar as entidades filantrópicas, os hospitais filantrópicos e também os particulares... Robson, você não pode aceitar que uma cirurgia seja mal feita. Não, eu sei, mas... Que não seja feita e que seja mal feita. É um termo absoluto que eu falo no desespero que nós estamos vivendo. Porque eu estava acompanhando uma mulher há quatro anos esperando para fazer uma cirurgia eletiva. Não dá, Itaã. É uma exclusão total. Não dá, Itaã. Boa tarde, Itaã e Pastor Robson. Pergunta ao pastor como ele vai convencer as lideranças evangélicas a abraçar o projeto do PSC e quais forças políticas estão dialogando com o PSC. Quem faz essa pergunta é Francisco Pantio. Francisco, obrigado pela pergunta. Muito pertinente. Quando eu entrei no PSC, em junho, julho, eu fiz o que todo presidente de partido faz. Ou deve fazer, correr atrás de montar chapa para a federal e para a estadual. Mas nessa andança, eu percebi que eu estava também dialogando com setores da sociedade. Eu estava conversando com empresários, tanto, tanto, que está na Câmara Municipal aqui de Rio Branco. O relator é o vereador Raimundo Castro. Tem um projeto nosso, que eu construí junto com os empresários que atuam em licitação, para a gente tentar garantir recursos, que recursos públicos fiquem para os pequenos e médios empresários. Porque o que a gente vê hoje, como o pregão eletrônico, empresas de São Paulo estão ganhando licitações aqui. Então, o dinheiro está indo para fora. Qual a política pública é capaz de segurar esse dinheiro para os pequenos e médios empresários? E a gente fez um projeto de lei, entreguei para o vereador Raimundo Castro, que está em tramitação na Câmara, e eu vou acompanhar mais de perto, para que isso se transforme em lei. Quais partidos você está... Eu conversei com o José Mi, também é um descontente. José Mi Anut. José Mi Anut, do Patriota, que é um descontente. E talvez a gente forme até uma federação. Para mim é uma honra estar ao lado do José Mi Anut. Conversei também... Tenho sempre conversado com o David Raul, embora algumas ideologias são... David Raul do Cidadania. David Raul do Cidadania, ele torce muito por mim, eu torço por ele também, a gente tem conversado, tenho falado para ele, a necessidade de um gestor, de alguém, para governar com sabedoria o nosso Estado. Porque existe a possibilidade de a gente mudar esse Estado. Você falou aí, se referindo ao David Raul, como... E ficou a sugestão de que, pelo gesto que você fez, de que há em alguns temas, posições que vocês divergem, né? Tem aqui uma pergunta do Carlos, do Xavier Maia, que ele diz o seguinte, Pergunte ao candidato, como ele viu a questão da maioria das igrejas evangélicas terem apoiado a frente popular por muitos anos? Partidos esses que têm em seus estatutos, causas que são totalmente contrárias à fé cristã. E aí ele cita ideologia de gênero, legalização do aborto, etc. Na opinião do candidato, as igrejas foram corretas em apoiar esses partidos? É o Carlos, do Xavier Maia. Carlos, uma frase brilhante, brilhante, brilhante. Eu sou evangélico há 24 anos, então eu estava inserido nesse segmento aí que a esquerda ocupou. E, Carlos, não sei como foram outras pessoas, a gente acreditou, a gente acreditou no projeto da esquerda, que seria benéfica para a população, para as pessoas. Se eu me arrependo, faz parte do processo de crescimento, então, faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de crescimento. Eu não posso me arrepender, eu posso aprender. Arrepender não, porque aí vai gerar trauma. Eu prefiro olhar para o passado, ver que esse projeto político não deu certo, e as igrejas acordaram para isso, e agora nós estamos tentando viver um outro momento. A resposta você também não está contente, pelo óbvio, né? Sim, não tem como. Mas eu lembro também que, na história da humanidade, até a reforma protestante, foram praticamente mil anos, mil anos de coisas erradas, até as coisas, depois da reforma protestante e da reforma industrial, as coisas começaram a entrar. Nos eixos. Eu preciso encerrar, nosso tempo acabou, quero deixar aqui o recado do nosso telespectador qualificado, ex-deputado Chicão Brígido. Boa tarde, Itaã, conheço o doutor Robson, um homem honrado, patralhador, vindo de família simples, honrada, certamente qualificará o debate político. É o Chicão Brígido. Sim, grande gão. Fui lá, tomei um suco com ele. Opa, cuidado aí, patrão. Tomei um, é de grande gão. Não, um suco, um suco, um suco. Com um refresco. Com um refresco. Com uma fanta laranja, um grande homem. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Tá certo. Robson, muito obrigado. Boa sorte. Obrigado. Nessa sua missão aí. Espero realmente que você venha para qualificar o debate político. Quero só aproveitar e mandar um grande abraço para a minha família, para o meu primo Roberto, lá da Conjunto Esperança, onde eu cresci, para a minha amiga Nisse, que ajuda com a minha esposa lá em casa, para o Jardel Despachante Médico, para o Jardel Tamborini, que é um grande empresário, é um batalhador e representa muitos empresários que estão no dia a dia, tentando batalhar para ganhar o pão de cada dia. Então, eu admiro todos os empresários do Estado do Acre, porque eles lutam com uma força grandiosa para tentar sobreviver e trazer emprego para a nossa população. Muito obrigado, Robson. Nós vamos fazer um intervalo agora. E o assunto depois, segurança pública, com quem decide por aqui, secretário de Estado, coronel Paulo César. Legenda Adriana Zanotto